Caralho, mas também. Você quer que o homem corre com uma carroça pesada dessa, é? Sabe, vem. Eu sei o que é que estou fazendo. Espera aí. O que é passar? Sabe o que está fazendo? Mas não sabe o que está pesando aqui, não. Calma. Já não tem. Pode trazer a sua. Calma aí, rapaz. Olha, aqui, o povo vão ver aqui. Vão saber. Vem comprar na hora, amor. Quero só ver. Você vai ver. Mas eu sou... Maninho, não é porque esse anime, pelo amor de Deus. Não estou animada. Então, eu queria que esse anime ajude também. E tem que ir também, né? Quer chamar para o povo aí, ó. Chega, gente. Contra bem, gente. Está barato aqui, ó. Dez vezes mais barato do que o gás. Chega, gente. Vinha. Aí. Chama mais de cá, de lá. Vinha, gente. Calviro. Tu não vendeu barato demais, não. Esse pujão, não. Não vamos usar mesmo. O gás está tão caro, meu filho. É melhor não se livrar do pujão. E nós vamos cozinhar com quem agora? O lugar não gosta, é lenha. Viu? Está barato. Você está vendendo mais caro, meu irmão. Dá para dar suprar a lenha só para dinheiro. Puxa, vindo lá, bora. Oi, gente. Chega para cá, gente. Está aqui, está aqui. Ainda tem. Estão vendendo lenha agora? Estão vendendo lenha. Nós temos um monte de lenha lá no mundo. E o gás caro, minha irmã. Pois é, isso aí. Já vendendo foi muito hoje. Com certeza. Quanto está o carrinho? R$ 20,00 cada um. É R$ 20,00, Bilu. Pois é. Está caro. E ali é boa sequinho, olha. Não é boa, mas está meia cara. Você já vendeu foi muito. Cai, cai. Eu dou 20 nos dois carrinhos. Nos dois carrinhos, 20. Aí também está barato demais, não é, Bilu? É passarinho, poxa. É. Isso aí está largado no quintal para vocês verem. O que é que tu acha? Vamos vender, né? Vamos vender, né? Vamos vender. Tá bom, Bilu. Olha, agora os carrinhos tem que faltar, hein? Nós traz. Nós traz. É limão, vocês vão ver. Sequinha, sequinha. E vocês tem mais aí no quintal. Vocês podem vender muito mais. Bora. Bora, Bilu. Nós traz. Nós traz. Vamos ver. Será que eles vão trazer? Eu sei lá. Mas apurou foi dinheiro. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos pegar mais, hein? Vamos pegar mais. Vamos pegar mais. Vamos ver mais. Vamos, viu? Bora, Bilu. Bora, Bilu. Nós fez um bom negócio. Eu quero vender. Não sei para que tu quer tanta lenha. Tanta lenha. Para que tanta lenha. A gente vendeu o puxão por 40, não foi? Foi. Compramos dois carrinhos de lenha por 20. E e daí? E daí nós vamos aqui ficar vendendo tudo. Os dois carrinhos por 80 real. Ah, pois tu não é muito besta não. Nós vamos ter um lucro aí de mais de 100%. Não é não? Tem que aprender a negociar. Olha lenha. O gás está caro. Bora, bora, bora. Chega, chega que é baratinho, baratinho. Eu vi mais barato. Nem vende que o gás. Chega, chega. Eita, xerinha. Estou todo suado. Mas vale a pena isso? Vale. Vem que não é que vende mesmo. Vende. E agora? Estamos vendendo mais caro não. É, nós estamos vendendo barato. E esse carro aqui está mais cheio. Vamos pedir 40 agora. Será que vende? Vende, com certeza. E você vai ver uma coisa. Vamos embora. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Olha lá. Vou perder essa manhã. Vai. Aguanta. 50 agora. É, também acho. Agora vai que eu estou cansado. para não. Chega, opa. Ali não é barato. É barato que tem o gás. Olha barato que tem o gás. Então vem atacar, já. Vai filtrar muito gás. Então vem atacar. Vai atacar. Vem aqui. Para cima. Para cima. Eita. É barato que tem o gás. Para cima. Para cima. Para cima. Não precisa concorrer com a gente não. Chega, chega, gente! Chega, cliente! Baratinho! Que negócio é? Venda a lenha a vocês. Vocês já estão vendendo, né? Os negócios, o gás está caro, meu filho. E nós não compramos a vocês de pagão? Então, faz o que nós quiser da lenha. Nós estamos vendendo, né, Bilu? Aqui, agora é promoção. Quarenta, quarenta, cada carrinho. Chega, chega! Chega, gente! Trinta, pia! Trinta, pia! Então, aqui, agora é vinte, pia! Aqui, vinte, vinte! Venda dez agora. Venda dez agora. Venda dez agora. Venda dez agora. Venda, gente! É dez. Eu vou lá agora. E agora é dez. Agora é dez. Venda, gente, é dez agora. Você só paga dez para ter ligado. Quanto é, Xaninha? Quanto é? Dez reais. Chega, gente! Ô, Xaninha, aqui os dez. Tome. Não é dez? Não é dez? Então, é dez. Pronto, comprei outro carrinho. É dez. Obrigado, Xaninha. Obrigado. Obrigado, viu? E o que tu faz agora? Me liga aí. Você é quem sabe o que tu faz. Para que tu mandou vender dez reais? Quem mandou? Mas está cento e nove para estresar não, bacana. Pois é. Aí eles compraram e vão ganhar dinheiro na cara da gente. Xaninha, pessoal. Agora está morto. Na tua frente, tu não sabe negociar a nossa. Xaninha, gente! Tu não sabe negociar. É cinquentinha! É cinquentinha! É cinquentinha! Cinquentinha! Bora, bora! É cinquentinha! Então, checa! 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 Checa pra cá para comprar arrumadarinha! É cinquentinha! Cinquenta agora a carroça! Checa! 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 Eita, começa mais uma aula online. Oi, professora! E aí, Paulinho! Qual é o assunto de hoje mesmo? É isso aí! Eita, que bagunça nessa casa! Tá doido, amigo? Ô, chaco! Pode estar passando uma zona e não tem quem passa nada aqui! Será possível uma coisa dessas? Eu estou na aula online! Me dá aí, chique! Eu não estou fazendo nada não! Eu vou avisar meu sofá! Quem está no sul? Pode continuar! Eu fiz sua aula! Não tem nada a ver! É morrer mesmo! De arrumando a casa! É! Não pode passar uma zona! Isso! Eu vou fazer da boa! Pai! Como é que está isso? Sofá! Tanta poeira! Tanta coisa! Ai! Não! Não tem jeito não! O que é, chique? Eu estou na aula online! 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 Quer saber? Eu vou cuidar da outra coisa! Hummm! Não! Não! O senhor não pode nem arrumar a casa se cegar! Vou cuidar da cozinha lá dentro! É muito depressão! O senhor vai arrumar a casa e não pode arrumar! Fica um leque! Eu mando um bando! Fica um leque! Fica um leque! Fica um leque! Eita! Meu pai do céu! Fica um leque! Dor de barriga, Zé! Fica um leque! Acabei de dar uma cagada no teu banheiro! Fui dar uma descarga e não desceu não! Agora dá noche! Não dá no banheiro de carro não é? Eu tenho! Mas Bilu já entupiu! Aí eu tive que vir cagar no teu! Agora dá noche tudo! Agora o que? Ei! Tu vai lá depois e joga com esse dedo! Porque não desceu não é isso! Agora ficou! Agora dá noche! Que dor de barriga é essa? Essa não bora dos outros para entupir! Não! Eu não fui a minha porque eu comi outro! Eita meu pai! Eita meu Deus! Tô entendendo! Tô entendendo! Tô entendendo! Tô entendendo! Tô entendendo! Ai mãe! Tá bom no banheiro! Vai chiquinho! O que foi mãe? O que foi meu filho para consertar os filhos daqueles no banheiro? O que foi que eu fiz? Cagado daquela tua mãe! Nem descarga! Que cagado mãe que eu não caguei hoje não! Você é tão pequeno meu filho! Bebeza viu! Como mãe? Com o pau da vassoura! Com as vassouras! Tudo não consegui! Eu... Eu tô na aula online! Eu tô vendo que você tá na aula online que tá aí Chiquinho! O pessoal tá tudo vendo nós! É pai! E aquele pequeno pequeno Zé! E as pessoas não caga não! Ixi mãe! Ei pessoal! Vocês não caga não é! Me desculpa! A maninha tá meio alterada hoje! Desculpa nada! Eu não tô fazendo nada errado! Eu nem entrei naquele banheiro! Eu só fiz acordar! Chiquinho! Viu o computador e tô na aula! É a tua cara Chiquinho! O que tem lá dentro do banheiro Chiquinho! Você vai limpar! Olha! Depois eu tiro zero! E a senhora fica implicando! Não vai tirar zero não! Que todo mundo caga Chiquinho! Agora cagar e deixar no banheiro é o que é errado! Eu fui culpado não! E sabe as vezes é a senhora que vai lá e fica botando pra mim! Eu? É! Repara que eu faço isso! Você vai limpar! Vai no banheiro não dá descarta! Olha! Eu vou encerrar a aula por hoje viu! Na próxima... Na próxima... Tchau gente! Desculpa! Meu Deus do céu! Vergonha da gota! A senhora vai ter que me explicar a situação! Tem que afastar pro pessoal passar uma vergonha! Tchau!